Volta lá Darcy, vai ficar aqui o Darcy agora? Não tem mais questões? Claro que tem, nós não vamos fazer o desafio da virada de caneca? Não, eu acho que acabaram as questões, agora o desafio, eles apostaram Alcemar, eles apostaram, eles apostaram pra dobrar Desafio de caneca, cada um com uma caneca Lager, Lucas, toma aqui Tem um áudio aí Então vamos lá É o meu aqui Vamos lá então, antes da... Saúde Ô Darcy, seguinte, você tem 350 na mão É nóis Fora o porre Vídeo de 2006 Vocês querem trocar, competir numa virada de caneca comigo? Lá no estúdio B Quem vira mais rápido, ganha Cara, mas tu nem aguenta uma virada de caneca Falou que a mãe tem pelo na teta Vai, 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 vai os três Vai, levanta, levanta Pera aí, cara Ô cara, tu tá mexendo com fogo Não, vai, 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 vai os três Vai os três Ele chegou a silenciar O Alcemar, ele já começou a respirar diferente Aí, vamos lá então Vai, vamos lá Lucas, comanda aí com as caneca Pra não roubar Por favor, banda chandelle Música Sai música de bandinha alemã, banda chandelle? Porra Canecas aqui, ó Vamos fazer um ensaio rápido aí, vamos ver Um barril de chopp Um barril de chopp Sai não Isso me lembra Blumenau Total Me lembra igrejinha Aí, ó Santa Cruz do Sul Olha aí Olha aí Um barril de chopper É muito pouco pra nós Dois barril de chopper Seguinte, você pode acompanhar o Vivo Isso em Vídeo Se tirar o telefone do bolso e quiser dar uma olhada no Spotify Se você estiver dirigindo, você não vai fazer isso, obviamente Mas você tá convidado Você que tá aí ouvindo apenas Que é o consumidor do podcast Caixa Preta Caiu a câmera aí Se você tá no vídeo, você pode ver Lucas, caiu a câmera do Jesus Luz Você pode estar vendo a gente ao vivo Tá bem? Tá funcionando Tem uma câmera mal conectada aí Alguém mexeu no cabo É isso, é ao vivo, né? Ali, ó, aparecendo o menu da câmera Muito bom Tem que dar uma reconectada, uma apertada nos cabos aí Dos H&M's Alô 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 Menos 350 reais que eles ganharam da competição, correto? Isso Cara, uma virada de caneca, eu acho que o cara vai te ferrar Porque nós estamos no mato Aí, Luiz Vamos dar, Lê Vamos dar Então vocês vão trocar Alcemar, milimetricamente O teu A tua taça tem mais Tem? A tua taça tem mais Tá Vamos colocar na frente uma lado a lado Assim, ó Com as três lado a lado Então tu já deu pra eles uma largada É, a minha tem um pouquinho a mais Então vamos lá Se eu ganhar Vocês vão de mãos vazias Se vocês ganharem Um de vocês dois Vocês levam 700 reais Pode ser? Ó, mas já vira a taxa Sem fôlego Não, e sem babar Sem babar Isso aí Tem que puxar o fôlego A babada é a seguinte, ó A babada Geralmente todo mundo baba Mas quem babar menos e na velocidade melhor Faz uma regra de três Cara Nós Nós somos criados no meio do mato No meio do interior Tu vai te cagar Puta minha É o desafio Se virar nós recebemos 700 Se ganhar, Dulcemar Não é se virar tudo Então nós aqui no palco Atlântida Se tu virar A gente perde tudo Então tá Isso aí Não, mas assim Não é não virar, viu? É virar mais rápido que o Alcemar É, não É campeonato de velocidade Velocidade Calma, respira todo mundo Esse é o momento Que quem tá ouvindo o Cachá Preto Tem que assistir o Cachá Preto Tem que cruzir no Spotify Alcemar, vai contigo, tá? Certo Tá competindo contra dois, Alcemar Nesse momento Momento tenso A gente pode perder 700 reais Não tava no budget do programa Tá Não, é nós É nós, é nós aqui Nós não queremos roubar ninguém Vai ser tipo ano novo Tipo ano novo 3, 2, 1, já Isso aí Isso aí Isso aí Vocês nos ouvem bem aí? Não Não Mas tu Mas dá pra estudar Tá Então tá Todo mundo preparado? Ah, sim Cheio 3, 2, 1, já E Alcemar Vocês querem uma revanche? Revanche? Revanche então, bora Vai ter revanche 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 novamente Mais uma revanche Porque esse programa aqui Ele dá chances, né? Para as pessoas Não é que nem o Luciano Huck Que bota os caras E se os caras perder Eles estão fodidos Não, aqui a gente ajuda Aqui a gente tem revanche Aqui a gente faz Esse carinho com os nossos convidados Que os convidados de hoje São um peixinho na braça Diretamente de Vera Cruz Diretamente do fundo do mar Diretamente de uma vida Cheia de altos e baixos De uma vida cheia de história De uma vida de experiências mil Foram lixeiros Foram pedreiros Foram jardineiros E atualmente são influenciadores digitais Com passagem pelas principais cidades do Brasil Como Balneário Camboriú Onde tiveram a sua música original Tocada na roda gigante Recebidos como reis Nas baladas Assim como Neymar Cristiano Ronaldo E Luciano Huck Os peixinhos na brasa São a atração principal Dos lugares onde chegam Todo mundo com cerveja na caneca Luiz, Darcy e Alcemar Para agora fazer a competição De beer chugging Como é conhecido nos Estados Unidos O maior consumo disparado De Bela Vista na história do programa Disparado Disparado Alô marketing da Fruc Precisamos de subsídios É pela saúde E pela felicidade das crianças Que a gente vai fazer Uma competição Sadia Aqui no Caixa Preta Onde a gente descobre Quem é capaz de beber Uma caneca de chope Mais rápido Estão prontos amigos Eu quero aumentar Minha aposta Eu quero colocar Agora além de 700 Eu quero colocar Mil reais Se eles me vencerem Opa O cabinho de vocês O louco Papai Ai pai Então vamos lá Todo mundo pronto 3, 2, 1 Já Alcemar Novamente Ele liquida Com uma caneca de chope Em 2.3 segundos Isso é um fenômeno Ele não é um homem Ele é um bueiro Olha o Darcy Darcy parece uma alegoria Da Grande Rio Vermelho e verde Muito bem Esse é um Caixa Preta épico